Fala, apaixonado F1! Esta semana saiu uma notícia na mídia de Carlos Sanz sobre Rubens Barrichello, que deu muito o que falar, onde uma fala do Carlos foi tirada de contexto, de uma entrevista que ele fez, e por causa disso, de uma frase descontextualizada, Carlos Sanz sofreu muitos ataques na internet. Mas antes de falarmos sobre o assunto, apenas uma dica aqui para você, se deseja aprender uma nova profissão, evoluir na carreira, aprender um hobby, adquirir conhecimentos de edição de vídeo ou outras tecnologias, clique no link aqui na descrição desse vídeo e conheça a plataforma Aprenda Uma Profissão, ok? Vamos lá ao conteúdo do vídeo. Bem, eu vi manchetes com o título assim, Carlos Sanz diz que não ficaria feliz em ser um Barrichello, Carlos Sanz não quer ser um Barrichello, enfim. Ao ler isso, parecia que o Carlos estaria desmerecendo os feitos do Rubinho, ou até mesmo menosprezando o ex-piloto de Fórmula 1. O que aconteceu foi que o Carlos deu uma entrevista para um jornal e perguntaram para ele se ele gostaria de entrar para a história como um Rubens Barrichello com Schumacher. Ou seja, a pergunta dá a entender que o Rubens era um segundo piloto e escudeiro do Schumacher. E o Carlos Sanz respondeu que queria ser campeão mundial, um dia, e que ele ia se esforçar muito para isso, para conseguir isso. Mas ele complementa, só o tempo dirá se eu vou conseguir ou não. Então vamos lá, pessoal. Interpretando o que o Carlos Sanz disse, é que ele não ficaria satisfeito se fosse um segundo piloto, se fosse um escudeiro do Leclerc, de Leclerc ou de qualquer outro piloto. Ele tem a ambição de ser campeão mundial. No momento em que eu gravo esse vídeo aqui, o Carlos respondeu sobre o que sente ao ver a sua fala tirada de contexto, e muita gente criticando ele, julgando-o na internet. Abre aspas para o que ele respondeu. Me perguntaram quem eu preferia ser, Rubens ou Schumacher? E eu disse que queria ser Schumacher, porque ele foi sete vezes campeão, o que faz muito sentido. Mas quando você vai para as notícias, parece que eu falei algo diferente. Fiquei desapontado. Uma notícia foi pegando a outra, que foi pegando a outra. Os brasileiros me criticaram, mas tenho muito respeito por Rubens Barrichello, e fiquei bem desapontado quando fui ler as notícias. E o Carlos Santos complementa dizendo o seguinte, quantas corridas ele venceu? Eu não ganhei nenhuma. Não tenho motivo nenhum para criticar o Rubens. Inclusive, somos bons amigos. Eu não falaria mal de pilotos que correram pela Ferrari, muito menos que venceram pela equipe. Então, é isso, pessoal. Está esclarecida aqui a situação. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curte notícias sobre Fórmula 1, deixe o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal, ok? Valeu, tchau, até mais!